Vários feridos, fratura exposta, queimaduras e muito pânico. Calma que é só uma simulação. Essas pessoas são atores e atrizes que estão contribuindo para o treinamento de profissionais do UGOL. Tem que entrar no personagem de um acidentado como se fosse na vida real. Essa é a terceira simulação do ano, que envolve bombeiros, SAMU, brigadistas e toda a equipe de enfermagem, médica, assistência social e psicólogos do Hospital de Urgência Otávio Lages Siqueira. Toda a equipe hospitalar é mobilizada exatamente para uma assistência rápida e de qualidade dessas vítimas, porque quanto mais cedo a gente conseguir fazer o atendimento dessas vítimas, melhor o desfecho e maior qualidade. A simulação foi de uma explosão de uma caldeira numa fábrica de alimentos. Mais de 28 feridos. O atendimento começa com os socorristas fazendo a triagem no local dos casos mais urgentes. Esse é o momento que os socorristas chegam com os feridos. É a hora que toda a equipe do UGOL vai entrar em atendimento. Além da técnica, a equipe inteira também tem que apresentar um controle emocional muito grande. A simulação é justamente para preparar a equipe e até para mensurar se essa equipe está preparada, tanto tecnicamente quanto psicologicamente, porque numa situação de catástrofe, quando chegam várias vítimas de uma só vez, a equipe precisa estar preparada. Não só a equipe de enfermagem, mas a equipe multi trabalhando em conjunto. Mesmo tendo experiência na área, se você não tiver um treinamento, um fluxograma para receber esses pacientes e fazer os devidos atendimentos, a falha no atendimento, começa a equipe bater cabeça, começa a ter falha em saber qual paciente vai ter assistência. É super importante esse treinamento e essa capacitação de toda a equipe.